Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Angélica Silveira da Angel Mix EVA e Lembranças e hoje nós vamos começar a Maratona Dia das Crianças. Por favor, compartilhe nos grupos que vocês estão participando, compartilhe aí na sua página, no seu perfil, dá uma curtida aí para eu ficar feliz, para o meu coração bater mais forte. E hoje estamos juntos. Eu gostaria de vocês fazerem uma coisa muito simples, muito simples. Quer dizer, uma coisa não, acho que eu quero fazer duas coisas hoje. Quero fazer uma para menino e uma para menina. E eu vou usar bola de isopor das Ocas. Quem nunca viu pacote de isopor aí de Oca, elas vêm nas metades, tá gente? Essa daqui é a bola de 100, tá? Lá na minha loja eu vendo essa de 100 e vendo a de 125, tá? Eu vou usar a de 100, que ela é menorzinha, mas cabe aí bastante balinha, chocolate, tá bom? E aí dá para vocês terem ideia para fazer muita coisa. Quando eu penso em bolinha assim, eu penso em um Pokémon, né? Daí eu penso em um Pokémon, né? Vou pegar um Pokémon, né? Eu penso nisso. Então eu vou fazer uma Pokémon. E para a menina, deixa eu tirar daqui, eu vou fazer uma mini, né? Pode ser Mickey também, pode ser qualquer um da turminha do Zoom, Zoom, que vai ficar muito legal, né? O que vocês acharam? Será que vai ser uma boa ideia? As crianças adoram uma surpresa, né? Aí vê o que tem dentro. Muito bom, né? Então nós vamos começar. A Oca de 100, eu já tenho uma de 100 aqui, então vai ser mais fácil modelar com uma latinha, tá? Então, tesourinha na mão, a gente vai cortar uma parte para a gente modelar, né? Uma banda. E agora, e agora, outra banda. Quando a gente fala em cortar para modelagem, né? A gente sempre pensa na metade da bola, isso é importante. E a gente pensa com mais ou menos dois dedos para cada lado, ó, tá vendo? Para facilitar, né? Para não dar tanto problema. Então, jóia? Então vamos lá. Uma para a mini. Vou ligar aqui a tancho. Agora daí teria que ser vermelho e preto. Resolvido o problema. Fiz uma coisa parecida, né? Eu fiz um palhacinho na bola acrílica, né? Oca também, né? Que daí dava para pôr doces e tal, né? Eu estou até com palhacinho ali perto. Daqui a pouco eu mostro para vocês. De repente, vocês querem procurar aí nos vídeos, vocês encontram do ano passado. Então, ó. Maratona, gratidão por ensinar. Eu que agradeço por vocês estarem aqui com a gente. Então, aqui, gente, eu modelei já, né? O branco. O vermelho, o preto. O modelado, né? Então, fechou. Eu prefiro fazer a parte, né? Com uma latinha qualquer. A maioria das minhas latinhas são encapadas, né? Essa eu deixei para vocês verem que é normal. Mas é muito mais prático para modelar, né? Sem ter perigo de errar, né? Então, tá lixadinho, tudo bonitinho. E agora, nós vamos acertar aí o nosso, a nossa encomenda. Então, vamos lá. Então, essa parte, eu vou cortar o excesso, tá? Corta o excesso. E agora, eu vou passar com a minha quente. E agora, eu vou passar com a minha quente. O que eu fiz de chaveiro, né? Ó, Pikachu e uma pokébola. Será que esse aqui que eu fiz, ele cabe dentro dessa bola de 100? É isso mesmo, Ioiô. É bola de 100. Será que cabe, gente? Eu acho que daí teria que ser a orelhinha mais dobradinha assim, né? Mas poderia pôr um docinho e pôr um personagem, gente. Aí, quando a criança receber, né? Tem aí o brinquedo. Essa aula eu dei lá no meu YouTube. Faz um tempo já. Mas olha que bacana! É um chaveirinho, ó. Né? Ai, gente, que ideia boa, né? E dá pra fazer não só, né, pro dia das crianças, mas dá pra fazer em qualquer época. Até na Páscoa, de repente, vocês fazem alguma coisa nesse sentido. Com um coelhinho dentro, algum brinquedo. Olha só, a bola de 100 dá super certo, tá? Ó lá. Amei! Amei! Até vou deixar aqui. Ó, essa daqui é um outro também que daria. Boa ideia, né, gente? Olha só. Ó. Eu ensinei isso aqui lá no meu canal. Depois vocês vão ver, tá? Depois eu acho o link também e passo pra quem quiser, né? Mas o meu canal lá no YouTube é Angélica Silveira, tá bom? Pode entrar como Angélica Silveira, que vocês me acham. E aí, faz um angelflix lá. Procura. Que tem muita coisa. Acho que tem mais de 700 vidros lá. Fazer um acabamento, tá bom? Pra não deixar aparecer o branquinho, né? Isso aqui não quero que apareça. Tá bom? A gente corta muito rente, aí já viu, né? Essa bola é 100. Ó. Tá vendo, ó? Bola 100 milímetros, oca. Tá vendo? Vem oito bolinhas. Só que vem 16 partes, 16 metades. Tá? Aí, pronto. Então, vamos lá. Quem que eu vou fazer primeiro? Eu acho que eu vou fazer a pokebola primeiro. Então, a parte de baixo é a parte branca. E a parte de cima é a parte vermelha. Né? Então, essa aqui vai ser a pokebola. Eu preciso fazer tirinha preta pra pôr dos dois lados, tá? Gente, agora a gente vai precisar de uma bolinha, né? Então, pra ficar bonitinho, o ideal seriam duas, né? Uma bolinha branca e uma preta. E uma de dois. E aí, a gente cola o branco em cima do preto. Tá? E aí, na hora de encaixar, a gente só vai poder colar em uma parte, tá? Então, a gente só vai colar em um deles, tá bom? Então, vem e encaixa aqui. Certo? E aí, daí a hora que vai vir pôr, né? Faz assim. Ok? Ó. Eu fiz isso, tá? Ó. É o mesmo EVA, tá, gente? Só que como aqui foi aquecido, o brilho é maior. Depois a gente aquece no soprador, tá bom? Quem não tem soprador, já prepara o secador de cabelos. Pra deixar tudo muito certinho, tá? E aí, ó. Vamos fazer o acabamento. Que nome se pode conseguir as esferas? Você vai encontrar como 100 milímetros, ó. Tá vendo? Tira um print aí. Né? Que é 100 milímetros. Que seria 10 centímetros, né? Os 10 centímetros, gente, é o diâmetro, tá? Ó. É isso aqui. Né? Ó. 10. Agora, pra fazer a mini, eu vou pôr as orelhinhas, tá bom? Pra fazer a orelhinha, eu vou cortar esse círculo de 5 centímetros do EVA 5 milímetros, né? E vou fazer aí uma pontinha. E aí, eu vou encaixar em cada parte, tá? O ideal, quando a gente vai colar assim, é a instantânea ou a cola de contato, tá bom? Então, aí a gente pega e acha aí, né? A emenda e tal. E acerta centralizando. Então, nós já temos aí uma orelhinha. Outra orelhinha. Tá? Aqui a gente já teria o Mickey. Né? Segura pra colar. Não é pra ter pressa, tá bom? Então, aqui a gente já teria o Mickey. Mas, pra ter a mini, o que a gente precisa? A gente precisa ter bolinhas, né? Se fosse só o Mickey, a gente poderia fazer aqui, ó. Duas bolinhas. Eu quero fazer bolinhas brancas. Então, nós vamos fazer vários, né? Vou aproveitar o acabamento aqui. Né? Vou colocar mais uma aqui. Né? Vamos deixar ela com o vestidinho de bolinha. Vamos ver como é que vai ficando. Né? Assim a gente não tem perigo de errar. E vamos pra cá. E coloca na frente e coloca atrás também. Tá? Capricha. Seu cliente vai ver o seu capricho. Né? E vai encomendar de você. Tá bom? Vamos ver. Eu cortei algumas bolinhas. Né? Que eu acho que vai dar tranquilo. Mas, é. Vocês aí veem, né? Qual é a melhor. Essa bolinha aqui é a de dois centímetros. Tá bom? Quem que não gosta do Mickey, né? De repente, vocês podem fazer um chaveirinho do Mickey pra pôr dentro também. Né? Muita ideia. Já que a criança tem que caprichar com o que a criança gosta. Né? Então, é isso. Agora, a gente pode fazer um lacinho, gente. Pode ser um lacinho simples, né? De fita. Mas, pode ser um EVA também. Né? Sobrou aqui um pedaço. Né? Aqui, ó. De EVA. Esse pedaço aqui tem seis por dezoito. Tá bom? O que que eu vou fazer aqui? Eu posso vir dobrando pra ficar um acabamento mais bonitinho. Então, aqui, um pouquinho. Colei. Colei. Agora, vem aqui. Mais um pouquinho. Vamos caprichar. Vocês lembram da medida? Seis centímetros por... Criança aqui gosta de tudo. Ah, nem fale, né? Os meus também. São... Amam, amam. Que paixão. Então, lembrando, é seis por dezoito. Tá? E aí, aqui, ó. Tem que colar. E aí, aqui, a gente vem fazendo a dobrinha. Isso pra deixar ele mais fofinho, tá? Ó. Tá bom? Que com dezoito, aí, a gente dobra, ele vai ficar com nove, né? E aí, a gente pode vir assim, ó. Deixando ele mais cheinho. Tá vendo? Então, passa a colinha ali dentro um pouquinho pra ajudar no apoio. Tá bom? Ó lá. Apoiou. Vem com uma tirinha de acabamento bem bonita. E faz o fechamento. Escolhe o lado que vai ficar melhor, né? Porque, às vezes, tem um lado que fica mais bonito que o outro. Tem isso também. Tudo pra facilitar a nossa vida. Né? Pode fazer bolinhas aqui ou não também, tá? De repente, dá pra pôr bolinhas de um centímetro, dá pra pintar. Né? E aí, a gente cola aqui. É bom até a gente colar aqui no meio, porque daí ele fixa e segura as orelhinhas, né? Segurando a orelhinha, não tem perigo de nenhuma cair, né? Fica tudo uma ajudando a outra aqui na segurança. Né? Olha lá. Vocês gostaram? Então, tem pra menino e tem pra menina. Agora, a gente tem que ver quantos docinhos cabem aqui. Eu comprei uma caixa de bombom especialmente pra isso. Né? Tcharam! Criançada vai ter um infarto, né? Faz tempo que eu não compro chocolate aqui em casa. Faz tempo não, né? Que no aniversário do Matheus eu comprei um bolo. Mas é isso. Então, vamos ver. Né? Quantos cabem? Vamos lá. Prestígio. Choquito. Um, dois. Cadê o Lolo? Ai, gente, eu amo esse aqui. O Alpino. Matheus ama o Alpino. E a sensação. Será que cabe? Será que dá pra fechar? Ai, ai. Será? Fechou? Pronto, gente. Olha isso. Então, pronto. Tem um. Vamos pro outro. Uhul! Eu quero o bombom. Eu também. Eu também quero. Ai, Galac, gente. Tudo de bom. Mais um Prestígio. Um Charge. Vamos lá. Suflare. Tá. Então, ali tem três. Acho que cinco, né? Ah, e não dá pra pôr o brinquedinho, né? Deixa eu ver aqui se cabe com o brinquedinho. Acho que daí tem que diminuir um pouco o chocolate, né? Maravilha. Pode me dar. Será que cabe? Não, né? Então, vamos tirar. Deixei três. Vamos ver se assim cabe. Emenda. Cadê a emenda? Gente, eu não tô enxergando a emenda. Aqui. Pronto. Tá vendo? Só que barato. Acabou o chocolate já. Eita. Quer dar presente pra menina? Ai, eu enchi de chocolate. Tá aqui. Olha a ideia. Quer dar pro menino? Tá aqui, né? Ai, pode dar brinquedo? Pode. Olha lá. Cacinho, né? Peraí. Pra vocês fazerem o print. Olha lá. Lembrando que eu dei a aula já do Pikachu. Também gosto de banana. Mas, se você não viu a minha aula do Pikachu, tá? Tá lá no meu canal no YouTube, Angélica Silveira. Mas, se quiser me chamar, eu posso procurar e te mando o link. Tá bom? Mas é isso, né? Então, se pôr três bombons, ou bala, ou biscoito, o que vocês quiserem, vai caber bonitinho aí o brinquedo. Tá bom? Agora, se não, né? Coube aqui um, dois, três... É que depende do chocolate, né? Mas, cabe aí uns cinco bombons. Gente, fiquem com Deus. Uma linda semana pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.